Como implementar sistemas para a máxima eficiência do seu estudo? Se você tem um estudo de longo prazo, se você quer passar no vestibular, num concurso ou alguma coisa, você tem que ter disciplina e para isso você precisa de sistemas. Você precisa entender como é a sua rotina e o que deve ser ali determinado para que você faça todos os dias da forma mais parecida possível. É isso que eu vou te ensinar a fazer nesse vídeo aqui. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para um curso. Você sabe que quanto mais você depender de inspiração, de vontade, de motivação para estudar, menos sucesso você vai ter. Ninguém está inspirado todo dia, ninguém está motivado todo dia e algumas pessoas simplesmente estudam tudo o que elas precisam estudar todos os dias. Como é que você faz isso? A base de sistemas. Algumas coisas têm que estar pré-definidas no seu dia a dia, você tem que fazer isso por escrito e eu vou te passar oito passos aqui para você definir esses sistemas e com essas informações, com essas diretrizes por escrito, você vai conseguir estabelecer uma rotina frequente, repetitiva, de modo que você tenha eficiência na alocação do seu tempo de estudo da melhor forma possível, com a maior frequência possível. O primeiro passo para você estabelecer o seu sistema de estudos é você ter um plano, é você ter um planejamento. Você tem que definir duas coisas. A primeira é, quais são as matérias que eu vou estudar em cada dia? Definindo quais são as matérias no seu ciclo de estudo, no caso de quem estuda para concurso, os concursos têm muitas matérias e nem sempre você começa estudando todas. Você escolhe algumas, quatro a seis, no máximo oito matérias e começa por essas matérias. Define isso primeiro. Isso está definido, está tranquilo? Você vai, por exemplo, pegar as seis matérias básicas da área fiscal, etc. Ok, como é que eu vou estudar essas matérias no decorrer dos dias? Quais matérias eu vou ver em quais dias? Como é que eu vou organizar a distribuição dessas matérias no meu dia a dia? E esse é o primeiro passo. O segundo passo, ali em contato com o primeiro, é a escolha da forma de revisar. Existem muitas formas de fazer as suas revisões periódicas. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu ensino a fazer as revisões via questões. Eu já ensinei antes as revisões de 24 horas e sete dias. Hoje eu estudei as revisões via questões. Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada nos meus vídeos mais recentes aqui no canal que você vai entender. Defina como que você vai revisar. É via questões? É com revisões de 24 horas e sete dias? É revisar no fim de semana? Durante a semana eu estudo? Final de semana eu reviso? Independentemente de qual seja a forma, defina. Deixa isso muito claro e de uma forma que seja fácil de você implementar. Não pode depender de, ah, deixa eu ver aqui como é que eu estou sentindo. Acho que tem muito tempo que eu não reviso tal coisa. Não. Todo dia, você vai fazer revisão de 24 horas e sete dias? Todos os dias você revisa o que leu ontem e sete dias atrás. Vai fazer revisão via questões, conforme o professor Diogo ensina? Então você, toda vez que terminar uma aula, você vai fazer algumas questões do seu material para aquela aula. Enfim, defina isso para você ter exatamente um plano de como é que você revisa, com que frequência você revisa. Não depende de inspiração, não depende de vontade ou sentimento. Você simplesmente vai fazer o que tem que ser feito. Se você já sabe quais são as matérias que você vai estudar e como que você vai revisar, você tem que saber agora quantas horas você vai estudar em cada dia da semana. Horas líquidas, tá? Não é horas brutas. Se você tem de oito a meio dia para estudar, você não vai estudar quatro horas, porque ninguém fica às quatro horas lendo sem parar. Ok? Isso aí é para o assunto de outros vídeos. Se você me segue, acompanha outros vídeos também. Mas horas líquidas, quantas horas você vai estudar todos os dias? Segunda, terça, quarta, quinta? Defina isso. Por quê? Porque isso vai te ajudar a definir, por exemplo, quantas matérias você vai ter no seu ciclo, mas principalmente você vai ter a sua meta. Se você, por exemplo, tem de oito a meio dia para estudar, é provável que você consiga fazer três horas líquidas. Se você for muito eficiente, três horas e meia. O normal é 75% do tempo que você tem para estudar ser de horas líquidas. Então, se você tem quatro horas, três delas vão ser horas líquidas, ok? Então, defina exatamente quantas horas você vai estudar em cada dia da semana. Essa é a sua meta diária. Você tem que estudar essa quantidade de horas. Se você trabalha, dá um gás maior no final de semana. Se você não trabalha, faz o contrário. Dá um gás durante a semana. No final de semana, sábado pega leve e domingo descansa. O passo seguinte é você definir exatamente o seu horário de início dos estudos. Não adianta você achar que vai fazer três horas líquidas de manhã. Se hoje você começa oito, amanhã oito e meia, depois de amanhã nove, depois oito e quinze. Não dá. Todos os dias tem que ser iguais, tem que ser repetidos. E você vai perceber que para fazer três horas, três horas e pouquinho de manhã, você tem que começar pontualmente às oito. Começar a estudar às oito significa que se você está em casa, vai tomar o seu café da manhã, você não vai tomar o café da manhã às oito. Você vai estar sentado ou sentada olhando para o seu material ali na página aberta que você vai ter que ler às oito horas da manhã em ponto. Defina o horário de início para cada dia. A segunda coisa com relação ao horário é o intervalo. Quantos intervalos você vai fazer? De quanto em quanto tempo? Tem gente que usa a técnica Pomodoro, estuda 30 minutos, descansa 5, aquela coisa. Eu acho que 30 minutos é pouco. Eu estudava 60 a 90 minutos de cada vez. E fazia intervalos de 10 minutos entre essas sessões de deitura de estudo. Esses 10 minutos significavam para mim, eu estudava em casa, significava deitar na minha cama 5 minutinhos para dar uma descansada, costas, pescoço, depois pegar uma água, ir ao banheiro, alguma coisa assim e voltar. O seu intervalo não pode demorar mais do que 15 minutos, senão você começa a perder a concentração e quando voltar para os estudos já vai ter que remar tudo aquilo de novo. O outro aspecto que tem que estar definido no seu sistema de estudo é o horário de término. Pode parecer besteira, você vai terminar a hora que der, mas você não vai conseguir manter uma rotina eficiente no longo prazo se você não tiver exatamente o horário que você para de estudar. Se você trabalha durante o dia, então só tem a noite para estudar, isso fica mais crítico porque você vai chegar em casa cansado, aquela coisa toda, vai ter que definir tudo isso que eu citei aqui nesse vídeo e vai ter que definir tal hora eu paro. E por que você vai parar tal hora? E aí entra um dos aspectos que é um dos mais difíceis de traçar e de seguir no seu dia a dia que é a rotina de sono, o seu horário de sono. E você vai ter que fazer isso de trás para frente, você quer deitar que horas? Ah, Diogo, eu preciso deitar 11h30 porque 6h30 da manhã eu preciso levantar para trabalhar etc e tal. Ok, você quer deitar 11h30? O que significa isso? Ah, Diogo, eu tomo banho antes de deitar. Opa, de quanto tempo você precisa? Meia hora? Então você tem que entrar no banho no máximo às 11h. Ah, Diogo, mas eu como antes de ir para o banho? Hum, então tá, então no 10h30 você tem que sentar para comer. Faz alguma coisa antes disso? Não? Ok, 10h30 é o seu horário limite para você sentar para comer. Porque depois você vai tomar banho e depois você vai deitar para dormir às 11h30 em ponto. Não adianta assim, ah, eu deito 11h30 e aí 11h30 você começa a fechar as coisas, largar o celular, por falar em celular, olha onde que ele fica, quando você tem que fazer alguma coisa importante, seu celular fica lá longe. Então não adianta. Se é 11h30 que você quer deitar, 10h30 você vai comer, 11h você entra no banho, 11h30 você está na cama. 10h30 passa a ser um horário crítico para você. Se você deitar mais tarde, vai acordar mais tarde, vai ficar cansado, vai ficar com sono, seu estudo do dia seguinte não vai render. E dormir é fundamental. Grande parte do seu aprendizado e da memorização de longo prazo acontece durante o sono. Não dá para roubar com relação a isso. Durma e se organize. E por favor, não utilize o celular à noite, especialmente depois de 9, 10h da noite, porque isso tira o sono, ativa demais o seu cérebro e vai fazer com que você tenha dificuldade de memorizar e de aprender. Se você gostou desse vídeo, desse passo a passo, clique em curtir por favor e me diga aqui nos comentários quais desses aspectos você não definiu nos seus estudos. Eu tenho certeza que você não está com os 8 definidos até hoje. Então, dentre esses horários, as matérias, a revisão, tudo isso, os intervalos, o que você não tinha definido exatamente para você e que você vai definir a partir de agora? Me diga aqui nos comentários. Um grande abraço, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e até a próxima. Tchau.